Música Continuando agora com a tradição também bem portuguesa, esta do Divino Espírito Santo, vamos apresentar um quarto do Divino Espírito Santo que foi preparado aqui na Igreja de Santa Cruz para celebrar esta tradição. A Paróquia de Santa Cruz em Toronto está celebrando as festas do Divino Espírito Santo. Para iniciar as festas, os mortomos Cidália e João Oliveira realizaram o jantar para a abertura do quarto do Espírito Santo. Alguns músicos da banda Lira de Brampton tocaram o hino do Espírito Santo, enquanto os mortomos e o padre Quintal entraram para o salão da igreja. O quarto, ou a dispensa, foi apresentado a todos na sala. Esta tenda, esta despensa, esta casa do Divino Espírito Santo, derramai nesta casa, e mais que na casa, mais dons e frutos do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O quarto foi desenhado e montado por Natália e Carlos Medeiros. As paredes e o teto é tudo feito em isopor, ou styrofoam, e o chão é um vidro e alumínio. Os mordomos foram cumprimentados por os irmãos, amigos e convidados. Entraram os foliões com os cantadores António Cordeiro e José Silva. E o divino unir tanto, faça todos companheiros. E o divino unir tanto, faça todos companheiros. E o divino unir tanto, faça todos companheiros. Foi servido o jantar enquanto houve um pouco de desgarrada. O digno unir tanto, faça todos companheiros. O digno unir tanto, faça todos companheiros. A underscore de lento unir tanto, faça todos companheiros com os håndares. O digno unir tanto, faça todos companheiros com os companheiros. Eu sei que sabes cantar, e para cantar tu tens jeito, Eu sei que sabes cantar, e para cantar tu tens jeito, Mas tu as vais pagar, e é aquilo que tens dentro, Mas tu as vais pagar, e é aquilo que tens dentro, Houve algumas canções por o cantor Carlos Martins e baile com All Star DJ. O quarto muito bonito que foi preparado pelo Carlos e a Natália Medeiros. Parabéns, está fantástico. Este fim de semana há muitas sopas do Espírito Santo a ser servidas em muitas partes de Portugal, dos Açores em particular, na Ilha do Pico, onde os nossos amigos estão a celebrar na calheta do Namasquim o Espírito Santo, e também aqui vários dos clubes e associações e Irmandades estão a celebrar o Espírito Santo este fim de semana. Agora vamos ter mais bons conselhos e depois regressar com o Mátio Correia novamente a fazer-me companhia. Quer fazer férias em grupo? Em Agosto, de 23 a 31, visita a Grécia. Excursão inclui cruzeiro de quatro noites por ilhas gregas e três noites em Athens. Em Setembro, visita a Itália de Venice a Roma. Excursão de Setembro 7 a 14. Excursão ao Sul da Itália, de Setembro 14 a 23. Combina as duas e visita a Itália de Norte ao Sul e a Ilha de Sicily, de Setembro 7 a 23. Grupos todos acompanhados e organizados por Nelly e Pedro. Marcam hoje mesmo as suas férias de verão à Grécia e à Itália. Comissão de Festas do Senhor Santo Cristo de Brampton realiza grande espetáculo de comédia. Sábado, 6 de julho, no Brampton Fall Fair, em Caledon. Vinda diretamente de São Miguel, Tia Maria do Nordeste. E achas que vale a pena se for um porco desse toda a vida por causa do anícate, Júri? The Fall River, The Portuguese Kids. Ainda baile com Mário Marinho. Para reservas de contacto, Guido Pacheco. Pavão Meats & Deli há mais de 30 anos que vende qualidade em carne, enchidos tradicionais e muito mais. Pavão tem uma vasta seleção de produtos portugueses para completar a sua cozinha e os seus pratos com sabores típicos de Portugal. E ainda, Pavão tem especiais todas as semanas. Visite Pavão no 1435 da Danda Street West para os ingredientes que você necessita para fazer as suas refeições. Pavão, famoso pela qualidade, variedade e preço. Para todos os seus serviços profissionais de contabilidade e bookkeeping, contacte a empresa Teixeira Accounting Firm. Para maximizar o valor do seu negócio, a firma Teixeira Accounting tem uma equipa experiente que pode oferecer serviços inovadores a preços acessíveis para cada cliente. Contacte Carlos Teixeira ou visite helpingbusinesses.com Não ande às escuras. Saiba o que se passa à sua volta e no mundo. Sol Português. O jornal que vai mais longe. Às sextas-feiras, nas bancas. 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 Às sextas-feiras, nas bancas.